A notícia foi devastadora como uma bomba. Quando Elisamara recebeu a informação de que o filho caçula, o Heitor, nasceria com hidrocefalia, ela mal conseguiu acreditar. A gente saber da notícia é bem difícil. Eu saí do hospital desnorteada porque a minha colega, ainda bem que a minha colega estava comigo. A causa pode ter sido o zika vírus durante a gestação, mas ela não tem certeza disso, é apenas uma suspeita. Porque na época Elisamara não sentiu sintomas. Eles só falam que é da zika vírus. Aí eu falo que eu não tive nada, né, porque durante a minha gravidez eu não tive sintomas nem nada. E eles falam que poderia ter tido, mas sem sintomas. Hoje o pequeno Heitor tem dois anos de idade. Ele precisa de cuidados 24 horas por dia. Não se locomove, não se comunica, não se desenvolve. Além de todas essas dificuldades, Elisamara ainda sofre com a falta de apoio do pai da criança. A pensão ele dá mais assistência como pai. Ele vê quando quer, não tem aquela preocupação com ele, que ele deveria ter. A realidade vivida pela mãe de 30 anos foi tema de um documentário e uma pesquisa feita com mulheres que têm filhos com síndrome congênita do zika vírus. Meu nome é Alessandra e esse é o Dani, que tem dois anos e cinco meses. Essa síndrome congênita, ao contrário do que nós achávamos no início, ela não traz só a cabecinha pequena que as pessoas conhecem como microcefalia, né? O bebê pode ter macrocefalia, hidrocefalia, pode ter pé torto, pode ter problemas no quadril, problemas locomotores de audição, visão e de cognição mesmo, no desenvolvimento. Como se tivesse um retardo no desenvolvimento. Foram identificados 39 casos da síndrome entre 2015 e 2016. 25 mulheres foram ouvidas. A doutora Paula de Souza Freitas, junto com outros quatro pesquisadores, percorreu todo o Espírito Santo para documentar esses casos. A pesquisa ainda constatou que 75% das mulheres são demitidas do emprego ou forçadas a pedir demissão por causa dos filhos. Sofrem descaso do marido, do patrão e do poder público. Essas mulheres são, em sua maioria, negras ou pardas. Muitas mulheres dessas foram abandonadas pelos seus parceiros. Algumas foram vítimas de violência doméstica e foram culpabilizadas por esses companheiros pelo bebê ser um bebê com essa síndrome. Muitas mulheres também, que trabalhavam fora antes de ter o bebê, antes de ter um bebê com síndrome congênita, dessas mulheres, 75% ou foram desligadas da empresa, foram mandadas embora, ou então foram forçadas a pedir demissão pelas faltas que elas precisavam para levar os bebês para ter o tratamento que o bebê precisa, que é um tratamento de longo prazo. Elisa Mara também teve que sair do trabalho. Vive de aluguel com a ajuda da família e luta para dar o melhor possível para os filhos de 10 e 7 anos e especialmente para o pequeno Heitor. Eu sou uma mãe muito exigente com as coisas dos meus filhos. Não só dele, mas dos meus outros dois filhos também. Nunca vou deixar de lutar para a felicidade, para ver a alegria dos meus filhos. Nunca vou deixar de lutar por isso, não.